...que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida correram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Quanto às equipas, vamos lá ver como se comportam ao longo da partida. Primeiro, quero frisar o quão fantástico está este ambiente. A festa genuína que os adeptos de ambas as equipas já fazem nas mercadas recorda-nos que o futebol é um desporto de multidões. O jogo e quem jogar o Maracanã é sempre um estado especial. Para muitos, uma das maiores catedrais do futebol mundial. A festa das maiores c Informações, a das maiores catedrais do futebol. A festa genuína que os adeptos de ambas as equipas já estão filmadas. A festa do futebol mundial. A festa do futebol mundial. E começou o jogo. Fakner levou com a bola. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. E rechaça aquela bola. Remate. Nené. Ayrton. Canso. Tentam armar o jogo a partir de trás. Fakner. Muita raça neste lance. Joga mais para a frente. Eu acho que mal a bola em cima dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passo. O Fluminense ainda não testou a atenção do guarda-reis adversário. Não consegue chegar a bola e faz falta. Não consegue chegar a bola e faz falta. Olha o tiro. É uma patocópia do lance anterior. Coringes. Aumenta a pressão. E parece que encontraram um ponto fraco na piqueza adversária. é continuar assim que estes excelentes vão dar gol. em cima do guarda-reis adversário. E vai a bola em cima dos piques. e vai a bola de volta. as com frequentes. E vai a bola de volta. e vai a bola de volta. e vai a bola em cima dos piques. Ayrton. E tenta jogar comprido. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai tentar um golaço. O Barrette esteve em grande. Vão tentar construir mais atrás. Henrique. Henrique, procura distribuir. Passe longo lá para frente. Wagner. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. E temos aqui o resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao gola. Bem, há um empate a zero. Esperemos por um ou dois golos na segunda parte. E está dado o apito para o início da segunda metade. As equipas concentraram-se mais em não sofrer golos. Deve tentar chegar ao golo. Mas à medida que o cansaço cresce na segunda parte, acredito que as situações de perigo vão ser maiores. E vai fazer um passo comprido lá para frente. É lançamento do Milatrão. Entrega mais à direita. Uma tentativa de resgar a defesa. Ayrton. Chega a cansaço. Vai arrematar. Faltou sorte. E nada mudou até agora. A segunda parte e continua nulo no marcador. Henrique. Vira para a direita. Ayrton. A jogada volta à destaque a zero. O resultado está totalmente em aberto. Tenta isolar o colega. Procura alguém mais adiante. Passa muito perigoso. Ganso. Ganso. E sai uma bola longa para a zona do perigo. E deu o passo. Agora ele não chega ao destino. Wagner procura distribuir mais na frente. E passa de costa a costa. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Ou mais pensado. Com menos riscos. Manda um chutão lá para a frente. Henrique põe o selo e manda para a China. Faltou. Já não me engano. 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 Já não me engano.